Álvaro Nascimento deverá substituir Faria de Oliveira na presidência do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. A notícia avançada pelo Jornal Público dá conta de que o diretor da Faculdade de Economia da Católica poderá ser o novo homem forte do Banco Estatal. Faria de Oliveira vai continuar a desempenhar o cargo de presidente da Associação Portuguesa de Bancos.